Schneider, você viu isso aqui? Michelle aqui, falando que não tinha dinheiro, viajando, postando foto no Facebook Deixou o marido dela em casa, olha lá, cuidando dos dois meninos Toma conta da sua vida Gente! Oi gente! Bem-vindos ao Luftballon Eu sou Bruno Neco e você está a bordo do nosso Balão de Ideias No vídeo de hoje, a importância de cuidar de si Antes de falarmos sobre o assunto, curte o vídeo Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais E se você é novo por aqui, se inscreva E mesmo se você não for novo, não esqueça de ativar os sininhos das notificações Porque só assim você vai receber um aviso de quando eu lançar novo um vídeo por aqui, tudo bem? O dia tem 24 horas Um terço a gente gasta dormindo Um terço a gente gasta obedecendo as demandas de outras pessoas Trabalho, escola, família E um terço a gente gasta cuidando da vida dos outros Não deveria ser assim, na verdade Porque a gente cresce e aprende logo de criança Que a gente deve desgastar um grande tempo e uma grande energia da nossa vida Com demandas, com necessidades alheias Obedecer a ordem de um pai, um pedido da mãe, uma demanda de um professor, de uma professora Ajudar um colega A ideia inclusive de ser altruísta, de ajudar, de praticar a caridade Isso a gente é ensinado desde criança Só que pouquíssimo nos é ensinado Quando nós devemos gastar tempo, gastar energia Pra gente olhar um pouco pra si e preocupar-se com as nossas demandas individuais Quando a gente cresceu, principalmente quem cresceu na década de 80, 90 Aprendeu a gastar uma grande quantidade de tempo, por exemplo, com a televisão E o que a televisão, na era sem internet, por exemplo, quando não tinha internet Ensinava pra gente É como se a televisão fosse uma fechadura, uma pequena greta numa janela na vida alheia Você passava algumas horas do seu dia Ou se você assiste até hoje, você passa algumas horas do seu dia Ou se aquela sua mãe, aquela sua tia que fica o dia inteiro assistindo novela Sabe? Das 3 da tarde, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9 Passa grande parte do dia bisbilhotando a vida dos outros É como se fosse... você quase se sente como se fosse um parente da pessoa da novela Você quase se sente como se fosse um participante mudo daquela vida A ponto de você, inclusive, discutir o enredo no meio da rua De você tomar raiva de fulano, tomar partido de ciclano Achar, inclusive, que não deveria acontecer algumas coisas Você, às vezes, se pega, inclusive, falando pra pessoa assim Não, não faz isso Nossa, por que você foi fazer isso? Sua burra, sua louca A gente se pega, inclusive, se desgastando com a vida dos outros Que, nesse caso, nem real é uma vida ficcional Com a de venda da internet, esse tipo de desgaste Ele vai ser ampliado pras redes sociais, por exemplo Então a janela que era a televisão Agora se torna a tela do seu computador ou do seu celular Você desgasta a energia, você desgasta tempo Agora, olhando pra vida, pra o acontecimento E pras demandas da vida dos outros E viver em função dos outros, nesse caso Gera uma espécie de vazamento das energias Que você deveria estar estocando pra gastar com você E a energia que a gente gasta com a gente mesmo Ela tende a se multiplicar E a energia que a gente gasta com os outros Ela tende a se esvair e não voltar mais E isso é tão engraçado Que toda vez que você se pega fazendo algo pra você mesmo Passando em algum lugar pra comer uma coisa que você gosta Praticando um esporte Gastando tempo em assistir um filme que você curte Um gênero que você gosta de ler um livro Você se pega, muitas vezes, se culpando Por estar gastando tempo com você mesmo Dizendo, tipo, nossa, eu tô perdendo tempo com isso aqui Você devia estar atendendo a demanda de fulano Deveria estar resolvendo o problema de ciclano Deveria estar enviando um e-mail Deveria estar adiantando um trabalho Quando tudo isso não é uma necessidade direta sua O Foucault é um dos filósofos que se preocupa com essa temática do cuidado de si É baseado nele, inclusive, que eu tô falando essas coisas aqui O Foucault, ele volta, inclusive, por exemplo A tempos auros da Grécia Em que as pessoas se preocupavam Numa espécie de construção da sua subjetividade A partir dos seus prazeres A partir de suas necessidades E antes, inclusive, do nascimento da moral cristã Da necessidade socrática, moderna De entendimento do campo da verdade Da necessidade de se encontrar com algo que seja eterno, universal E o Foucault faz uma leitura diferenciada do próprio Sócrates Pra ele, o Sócrates que a gente conhece hoje é muito platônico Por que ele é platônico? Porque a visão que nós temos de Sócrates hoje É do cara, da pessoa, do filósofo Que se preocupou somente com os bens da alma Da mente, com o conhecimento da verdade Com o processo dialético Inclusive se desfazendo de muitos prazeres físicos, corporais Ele é, inclusive, aquele que primeiro se preocupou consigo mesmo A ideia de conhecer a si mesmo Ela não está deslocada do cuidar de si mesmo O cuidado de si, inclusive É um processo de autoconhecimento Porque no momento em que você começa a cuidar de si O Foucault vai dizer Você primeiro precisa começar pelo campo da experimentação Cuidar de si é fazer experimentação das coisas da existência Pra ver o que lhe apraz O que lhe provoca O que aumenta em você a potência O que faz com que sua subjetividade seja construída E nesse processo de experimentação Com uma espécie de modos de vida Que pode ser, inclusive, modificada a cada momento A cada dia, a cada experiência Essas interações do corpo, dos prazeres com a existência Torna-se para nós uma função terapêutica e curativa Quando você experimenta a existência antes de interpretá-la Você permite que essa experiência existencial Passe pelo seu corpo Passe por você Transformando você em alguém diferente do que você já era E ao mesmo tempo Fica em você um pouco daquilo Construindo a sua individualidade Você não é somente aquilo que recebeu geneticamente Você não é somente o seu corpo biológico do jeito que está hoje Você também é as suas potencialidades Você também é as suas manifestações criativas Você também é as suas potências E construindo essas experimentações Você vai estar delineando a sua experimentação A uma construção de individualidade De subjetividade E de eu Você vai se construindo a partir de suas experiências Cuidando de você mesmo Você deixa de ser muleta Tutela Ajuda para as pessoas que deveriam estar tentando cuidar de si mesmas sozinhas Mas que só vivem em função de você Voltando a olhar para si mesmo Você permite que os outros entendam que elas precisam também olhar para si mesmas É claro que com isso eu também não estou incluindo o discurso, por exemplo, da indústria cultural Muitas coisas estão ao nosso redor Pedindo como que enganando os nossos gostos Fazendo a gente acreditar que algumas coisas que não são nossos desejos e vontades Sejam incutidos em nós para que a gente consuma Isso pode ser inclusive até um tema de um outro vídeo Vamos deixar para um outro momento isso É isso Por hoje é só Não se esqueça de se inscrever e curtir aqui esse vídeo E até a próxima